Quer alguma coisa melhor que a bossa nova? Imagine um casamento no Clube Homes, um dos clubes mais tradicionais aqui de São Paulo. Uma noite especial, uma noite que reúne amigos, pessoas que mostram o vigor que tem hoje essa jovem emissora, que é a Just TV. Nós temos aqui pessoas importantes, pessoas que fazem parte do staff da emissora, que mostram aí a Leila Lopes, nossa querida mestra, o Aziz Nader, aqui o Omar Gazal, quer dizer, o Rogerinho, enfim, todo o staff de pessoas e de constelações que estão hoje aqui, exatamente por iniciativa do Fábio e da Magritte, que estão casando hoje. Uma noite especial, reunindo amigos, familiares, personalidades, enfim, pessoas que acompanham a vida e a trajetória desse casal, que aliás, está ali na frente, fazendo parte, abraçando os convidados, fazendo questão de mostrar aí o vigor, essa juventude exuberante. Viva, viva, Fabinho! Tudo bem? Magritte! Parabéns, tá? Bom, vocês não esperavam que nós viéssemos aqui, mas a Just TV está gravando esse momento importante na vida de vocês. Ai, eu fico feliz, ainda mais que a Just TV, né? Como é que é o momento de vida de casada, tantas festas, confetes, um aniversário realmente, uma festa realmente maravilhosa. Ai, não esqueci. Fabinho, não foge não, vem cá, Fabinho, é a história, vem cá. Vem cá. Vem cá, tá? Não tem nem palavras, é emocionante mesmo. Ainda mais quando a gente casa com a pessoa que a gente ama muito, né? Você não imaginava que a Just TV estaria aqui? Eu não imaginava que você ia aprontar já. Você tinha certeza, né? Nós não vamos atrapalhar muito vocês hoje, que é a lua de mel. Nós queremos desejar em nome de toda a emissora, em nome do Cadu, de toda a produção, de todas as pessoas, o Rogerinho, felicidades pra vocês, que Deus os abençoe. Parabéns, que noiva é essa, hein? Pô, você viu só? Que fácil. Tô bem, tô bem. Tá certo, tá? Uma boa noite pra vocês. Obrigada, cara, obrigada. Ei, câmera, tá me devendo, paga quem você deve. Tá certo. Bom, portanto aí, esse foi o clima de descontração, o clima de entusiasmo desta noite especial. Da Magrid e do Fábio, aqui no Clube Homes, nesta noite especial, no dia 2 de maio de 2009. Eu sou o repórter Carlos Cavalcante. No matter who she kneels, she wants them at our heels. No matter who she kneels, she wants them at our heels. Full bars like those, she thrills She's the fucking psychic tiger No matter who she knows She wants bars like a bug heels I'm full of baby pills She can roll the gussie bubble like honey No matter who she knows She wants them at our heels Full bars like those, she thrills She's the fucking psychic tiger No matter who she knows She wants bars like a bug heels I'm full of baby pills She can roll the gussie bubble like honey No matter who she knows She wants them at our heels Full bars like those, she thrills She's the fucking psychic tiger No matter who she knows She wants bars like a bug heels I'm full of baby pills She can roll the gussie bubble like honey Já com fome que eu sou para morrer, carinha Zizu Nader é uma das figuras mais conhecidas do Jet Set, brasileiro e também internacional Hoje é o diretor de negócios da Just TV Momento muito importante, o casamento de dois jovens tão promissores Poxa, o Fábio e a Maggie são duas pessoas fantásticas Eu vou te dizer, Carlos, o jeito do Fábio, o trabalho que ele faz é uma coisa que pouca gente faz no mundo Você pode afirmar, com certeza E a Maggie é um casal ideal, fora a simpatia dele, o charme e o carisma que eles têm, são espetaculares Nessa diretoria de novos negócios da Just TV, o que você pretende implementar? Ah, eu estou com muitos planos já, são diversos novos programas, inclusive programas internacionais Vai ficar um espetáculo, vai ficar um negócio de louco Nossa, é o primeiro mundo Primeiríssimo mundo Então nós vamos conseguir tirar você de Paris agora Não, o pior é que você não sabe, nós vamos transmitir direto de lá para cá, pela Just TV Passaporte já está preparado, parabéns Obrigado, parabéns por você estar conosco também Tá certo, é uma honra portanto Vamos conversar agora com a nossa querida Leila Lopes Posso roubá-la um minutinho de você? Vem cá, Leilinha Vem cá, bebê Vou puxar a cadeira aqui com muito carinho, porque essa menina, sem dúvida alguma, conhecida por todos nós A Leila é uma figura simpaticíssima, atriz, formação profissional, competente colega E é claro, também na Just TV, fazendo sucesso muito grande É um prazer ter você conosco e claro, estamos celebrando aí o casamento da Magred e do Fábio Que maravilha, né? É um casal que deu certo em tudo, não só no amor como no trabalho, né? Porque nós sabemos que eles da Just TV não tem 4, 6, 10 horas, 24 horas Eles vivem em função do trabalho E foram feitos um para o outro E essa festa linda, desse tamanho, com essa beleza Com as pessoas maravilhosas que estão aqui É o mínimo que eles mereciam, né? E você, eu vou beijar você, porque o Brasil inteiro e o mundo inteiro quer sempre estar perto de você Muitos planos e muitos projetos, né? Na verdade, você está conosco também na Just TV Estou na Just TV, muito feliz Todas as quintas, às 23 horas, entre 4 paredes com Leila Lopes Entrevistando sempre uma pessoa diferente, interessante, bacana Contando novidades para você, você do mundo inteiro, né? Porque nós somos internacionais na Just TV, não é? Exatamente A gente recebe internautas de Portugal, de São Diego, da Suíça, da Inglaterra Então eu acho isso, eu te confesso assim que para mim foi uma novidade muito gratificante O programa pela internet Eu fiquei muito temerosa no primeiro programa, porque eu disse Meu Deus, se não entra nenhum internauta para falar comigo, o que vai acontecer? E no entanto, trava, né? Trava, não dá, de tanta gente que entra E isso acontece com você, que é tarantosíssimo Acontece com o Rogerinho, que está aqui também E eu acho que a Just vai se tornar, sem dúvida, a maior emissora da internet que nós vamos ter Estamos juntos fazendo essa história Estou lá na Band também Ah, é verdade, na Band Não esqueçam, Calcinha Justa, todas as quartas-feiras, 21 horas, na TVA Um projeto da Band E olha, com essa mulher, Calcinha Justa, não é brincadeira não, hein? Obrigado, amor Obrigada a você Eu quero apresentar a Florita, que ela vai apresentar um programa E ela própria vai falar Florita Andreone Foss Vocês vão ouvir muito falar dela Florita, fala um pouquinho do teu projeto Não, meu projeto já existe faz tempo Então fui convidada pelo Zizunada Porque eu faço o evento mais bonito do Brasil Que chama São Paulo Wedding Week São Paulo? Wedding Week Pois é É o sétimo ano que eu fiz, no Hilton E vão, assim, passam mais de 8 mil pessoas Mil e poucas noivas E são todos, assim, de joalheria Tudo pra corporativo, casamento Então o Zizun teve a ideia de me convidar pra participar do programa Inclusive a Leila Lopes Saiu ano passado Ela participa já faz tempo do meu programa Que eu faço há muitos anos Quanto vai ser? Já foi agora dia 27, 28, 29 Mas eu quero vocês no próximo Que eu vou fazer agora a Rosa Rosário Que é um dia um chá Certo É a beneficente de 500 consuleses Nós estaremos juntos Isso E a Leila Lopes sempre desfilou pra mim Inclusive o ano passado apareceu em 7 páginas na cara Olha que bacana Mas ó, já tá o pessoal chegando pra te cumprimentar E nós com certeza vamos acompanhar É lógico Obrigada Muito bem-vinda à Just TV Obrigada Aqui, vamos aqui Bom, é uma conversa aqui Importante entre duas personalidades O Omar Gasal e o Rogerinho Omar É um prazer receber você conosco na Just TV Você que é um empreendedor Tá com vários projetos E nessa parceria junto com o Rogerinho Com o Billy Jackson Lá em Campos de Jordão Muito obrigado Tamo aqui E vamos tentar fazer essa parceria Com o que dê certo Tá certo Rogerinho, estrela da Just TV Pro Brasil e para o mundo O Rogerinho da Car System Graças a Deus Aliás, eu vou te falar É um prazer ter lá Tanta gente conhecida Tanta gente legal Você e a Leila Fazendo o programa, né Bombando a Just Porque ó A galera que não tá acostumada Com o negócio de internet Começou a enxergar Que agora a internet é o futuro mesmo A TV de internet é um negócio Que tá crescendo muito E a gente tá crescendo junto E vai fazer o negócio melhorar E eu vou te falar, viu O espaço do Omar lá É uma coisa de louco Legal Sabia? Tava lá em Campos de Jordão hoje Dando uma olhada naquele espaço Nós vamos fazer um evento lá Fantástico Inclusive com cobertura ao vivo Da Just TV Da Just TV Toda temporada de julho lá em campo Olha quem chegou do seu lado aqui Olha quem chegou do seu lado aí Olha lá Dá licença que a estrela aqui sou eu Pode deixar Eu vou sair de cena agora, viu É o sucesso É Falando bem, né Ainda bem Foram surpreendidos Ainda bem Ainda bem, né A gente pensou falando mal Como é que você Uma mulher séria Bota um homem desse Pra zoar no programa lá Pra zoar na televisão, Janinho? É? Você faz um programa irreverente lá dentro Como é que é isso? Não, o programa é de louco, né Só tem doido no meu programa Aliás É criado por louco, né Tem que ter outro louco Tem que ser Não, o programa é bem legal Tá, certo O programa é bem legal Irreverente É um programa de humor Misturado com entretenimento Com entrevista Tem muita entrevista com gente famosa Tem muita coisa legal E vale a pena ver Chama Tudo Junto Se inscreve Tudo Junto Porque é tudo misturado, né Tudo Junto, né É alegria, diversão Informação Entrevista E seja lá o que mais Aliás, você tá devendo ir lá, viu Que eu preciso Tá, certo Eu preciso entrevistar lá Tá, certo É um prazer Carlos Cavalcante aí Junto com o Cadu Santos Mostrando aí Essa noite especial da Magrid E também do Fábio Foi bom pra você?